Eu volto ao vivo diretamente da região do Vale do Araguaia com ele, Matheus Moraes. Esse seu link, Matheus, ele é o mais engraçado, porque ele tem cachorro, olha o caramelo ali passando do lado, tem carro da funerária, tem o galo cantando, de tudo que você imaginar, é o mais aleatório que eu já vi. Tem, viu? Tem de tudo, Matheus. E tem chuva agora também, não é isso? Otávio. E tem chuva agora, vai chover agora. Ô, Matheus. Acho melhor a gente voltar daqui a pouquinho trazendo essas informações. Eu ia fazer uma aposta com você que em Palmas iria chover primeiro, porque o tempo fechou muito mais que aí. Mas como você disse, aí a água caiu primeiro do que aqui, Matheus. Otávio, vai cair exatamente agora, já tá caindo. Então, bora trabalhar. Matheus, vamos falar do assunto sério agora. Ô, repórter entra... Isso é que é repórter, debaixo de chuva, trabalhando, né? Ó aí, ó, só não pode ficar doente, viu? E nem inventa isso, como aqui pegou um... Otávio, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta trazendo as informações. Não, tem daqui a pouco... Daqui a pouco a gente volta trazendo as informações. Tem daqui a pouco não, se vir. Não dá. Dê seus pulos, posso fazer nada. Ei, Matheus, ó... Otávio, não dá, não dá. Ô, Matheus, deixe de manha, rapaz. Deixe de manha. Ó, ei, vamos trabalhar, bora, bora, bora. Ei, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo do assunto sério agora, porque foram encontrados carnes podres e com larvas. Otávio, sinceramente, não dá. Ó, ei, rapaz, tu tá muito mole mesmo. A chuvinha dessa não tá nem molhando. Não tá nem molhando. Otávio, a chuva tá vindo forte demais, dá conta pra mim. Coitado, tá tomando banho de chuva. Ei, vá pra debaixo da telha brasilita ali, vá, daqui a pouco eu lhe chamo, vá. Isso é que é ao vivo, gente, tá vendo? Isso é que é ao vivo. Ó, vá assim, bora. Vá pra debaixo da telha. Ó, ao vivo é assim, tá vendo? Ele tá com manha, senhor, ele tá com manha, né? Criado pro vó, aí pega um pinheiro e fica doendo. Eita, vou ficar doendo. Sexta-feira chegando. Aí ele doido, ó, ó, doido pra ir pra casa da vó, viu? Eita, vou ficar doendo.